Tem uma... Primeiro uma pergunta que é assim, o que você hoje, que você é oposição, você sabe do que ocorre lá dentro em termos de contrato, orçamento e tal? Você tem essas informações ou é só a galera que tá lá que tem essas informações? Ninguém tem essas informações, Ninguém. Nenhum conselho, dificilmente, quando a gente entra com algum requerimento... Só a presidência, no caso. Só, só. Quando a gente entra com algum requerimento pra entender algumas coisas. Entendi. O que a gente sabe é o que vocês da mídia sabem. Então assim, aí que tá, né? As coisas que a gente fica sabendo e que, sei lá, os últimos três anos a gente ficou sabendo são meio assustadoras, né? Então assim, você comentou essa coisa dos contratos lá, né? Ah, que o Conitx é isso, os empresários tinham muito mais e tal. E obviamente é um péssimo negócio. Você cria um moleque na base, vende, você ganha uma... Não tem nem lógico isso aí. E isso é uma coisa que a gente vê em muitos clubes do Brasil, né? Que como empresários tem ali o controle de muita coisa. E aí a gente teve aqui, né? Recentemente, a gente teve umas negociações estranhas, né? Tipo, toda a negociação envolvendo o Iroberto, por exemplo, né? Como que fez esse dinheiro vir pra cá? O jogador que vai pra lá, vem pra cá. Os valores são tudo muito nebulosos, né? Trinta moleque nossos pra trazer um. Pois é. E aí teve também toda essa situação de trazer certos jogadores ganhando uma fortuna, que não renderam nada e tal. Aí teve toda aquela situação da Taunsa, que foi um negócio, assim, meio escandaloso, que botamos... Aí depois que a ESPN fez uma reportagem expondo que nem existia direito de empresa aí, aí o Duílio falou, ah, isso não existe e tal. Então, assim, falta muita transparência. É até engraçado que o nome da chapa deles lá é Renovação de Transparência. Mas falta muita transparência. Não que todos os clubes do Brasil sejam extremamente transparentes no que fazem. Eu acho que deveriam ser totalmente, né? Deveria ser obrigação. Exato, então, porque o que eu acho é que se você ganhar a seleção, você... É que nem quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, que ele falou que cada vez que abriu a gaveta era surpresa diferente. Não é uma loucura. Eu acredito que vai ser parecido se você assumir isso aí das coisas que você vai acabar descobrindo lá. A intenção é ser totalmente transparente. Até porque, às vezes, dependendo da situação, tem decisões difíceis que têm que ser tomadas, sabe? Tem jogador que tem que deixar embora porque não dá pela situação que o clube está vivendo. Então, eu queria saber qual é a sua visão da situação. Você acha que isso é um problema que tem, essa coisa dos empresários e tal? É um negócio que perdeu o controle dentro do Corinthians e precisa ser... Eu acho que sim. Eu acho que o que dá a entender é que realmente perdeu o controle ou pela amizade ou pelas negociações que fazem com os atletas. Tem que ser uma negociação mais profissional em pró do Corinthians, né? E você citou uma coisa bem legal em termos de formação de base. Você vê quantos atletas nós estamos formando, né? Que poderia ter uma receita maravilhosa, apesar que isso, dentro do nosso projeto, a venda de atletas sempre será uma terceira receita. A primeira sempre será investimentos pontuais, camisa, placas, enfim, né? Televisão. Eu acho que essa tem que ser a primeira. E hoje a nossa primeira é a venda de atleta e pífia, né? Como você mesmo citou aí, nós demos quatro, cinco jogadores por um. Nada contra o Iuroberto. Mas que fosse 100%, pelo menos. Por que 50% com tudo isso? E outra, o que precisa também entender de futebol? Todos nós ali, hoje, todos estão vendo que o Robert Renan é um craque. Vai ser um dos melhores zagueiros do mundo, vai ser seleção brasileira, sem dúvida. O próprio Murilo já está arrebentando lá. Será que você não tinha consciência de que esse atleta ia vingar, ia dar uma grande receita? Só ele pagaria 100% do Iuroberto. Se era essa necessidade, que eu acho que não deveria ter feito isso. Ao contrário, é o que nós acabamos de falar. Você imagine hoje uma defesa com Robert Renan, Iuroberto, o próprio Carlos Augusto hoje, lateral esquerdo. Adson, Wesley, Moscardo. Quer dizer, aí a gente culpa um treinador. Mas, poxa, o treinador é o que menos tem culpa nisso. Porque a hora que ele está montando o elenco, vem, tira uma peça e não repõe. Esses atletas não ficaram três, quatro meses de titular. E olha o que aconteceu. Já tira o garoto. Espera ele maturar. Onde eu falo que será a nossa terceira, quarta receita. Por quê? Esse garoto, primeiro, ele tem que conviver o elenco. Ele tem que tirar o peso. Ele tem que ser maturado. Ele tem que nos dar título. A hora que ele começar a nos dar título e se maturar, a receita dele é três, quatro vezes maior do que estão vendendo aí. É isso que tem que entender. Coisa que não estão fazendo. Que nós queremos também entender. É bem legal isso também. Porque você vê o poder de reação do Corinthians é muito grande nesse sentido. Imagine a base melhor trabalhada, com uma estrutura. Quantos jogadores não vamos revelar? Porque o Corinthians, hoje, é o clube mais procurado para avaliação. Aí, até eu falei no debate, em termos de porcentagem de jogador. Por que isso? Porque eu entendo. Eu estive lá e eu fiz isso. Então, não é nenhuma hipocrisia falar que um jogador é 100%. Só que precisa entender o seguinte, nós temos de 200 a 220 garotos na base. Quem entende de futebol, você faz uma avaliação no ano. Quem vai subir? Quantos vão vingar? É quatro, que é o que hoje está acontecendo. Quatro, cinco, vai. Três, quatro. O Corinthians nunca subiu tanto atleta profissional como está subindo agora. Então, é isso que nós temos que entender. Quando você tem uma pessoa técnica, pessoas qualificadas que entendem, ele sabe aquele garoto que vai ter uma condição de vingar. Então, dos 200, deixar uma coisa bem clara, dos 200 atletas, você sabe que vai vingar cinco, seis. Quando eu digo que esses cinco, seis têm condições de ter o 100% Corinthians, é porque o Corinthians tem condições de manter esses cinco, seis. Não é os 200. E isso é por ano. Quando você vê um garoto lá, com 11 anos, que chegou lá, ele sabe, você já começa a ver a performance dele, o estilo dele bater na bola, o jeito, a habilidade. Você já começa a investir nele. Chegam lá vários, mas é um, dois que começa no sub-11 que você vê que tem uma qualidade. É esse que você vai brindar. É esse que o Corinthians vai manter. O Corinthians não vai dar casa, vai dar carro, vai dar celular para os 200 atletas de base. Ele vai dar para quatro, cinco, seis, sete. Que se Deus quiser, nós vamos formar seis, sete todo ano. Nós vamos investir. Porque base é o coração. Base é tudo. E é dali, o Corinthians, se você puder formar atleta dentro das nossas características, é melhor ainda. Então, é dentro desses atletas, deixar uma coisa bem clara, que você vai brindá-lo, vai mantê-lo, para que não tenha nenhum empresário que possa. E outra coisa errada também, porque aí eles criticam, às vezes, alguns que não entendem, falam, poxa, mas o garoto na hora que vai fazer o contrato, você tem que dar porcentagem. Não, você tem que dar uma luva. O Corinthians, às vezes, dá porcentagem, a gente quer entender o porquê. Talvez porque eles não tenham dinheiro ou qualquer outro tipo de negociação que eles fazem com o empresário. Nós não. Se você, quem conhece de futebol e vê aquele garoto, vê a perspectiva dele, você vai dar luva para ele. Mas vai dar luva dentro de base. Porque na época, o máximo, se a gente conseguisse, a gente sempre renovava o contrato, não precisava dar luva. Um outro atleta, que aí você via que realmente era diferenciado, você tinha que dar. Mas você dava 60, 50 mil reais de luva. Você acha que o Corinthians não tem condições de dar isso de luva? Então, por que ao invés de dar 10, 20, 30% igual eles fazem? Não dá a luva do garoto. Porque você está vendo que ele vai vingar. Então, é melhor você dar 100 mil, às vezes, de luva do que lá na frente ter que dar 20, 15 milhões para o empresário. Aliás, o Corinthians perdeu uns moleques assim, né? É, o Flamengo e o Palmeiras fazem muito isso. Vão na base dos outros e pegam os jogadores. Só que eu fiquei sabendo que o Palmeiras tirou de atletas nossos. Quer dizer, isso é o quê? Isso é falta de profissionalismo. E, às vezes, tirou o atleta nosso e nem foi com muita coisa. Porque deu uma estrutura para o pai do moleque, deu uma estrutura para o próprio moleque. É isso que eu falo, que um garoto, que a maioria vem de comunidade, a maioria vem com uma situação financeira complicada. E o que ele precisa? O que o empresário dá para esse atleta? Um celular, uma chuteira. Aí, para o pai, às vezes, um emprego, que é o caso do Hendrick. Por que ele saiu de São Paulo? Porque o pai precisava de um emprego. Ele tinha uma ajuda de custo que não dava para nada. Ele saiu de São Paulo, passou para o Santos, passou pelo Corinthians. Será que ninguém viu isso? É um absurdo. Um garoto diferenciado desse. E o Palmeiras acolheu, deu emprego para o pai. E o pai foi muito fiel ao Palmeiras. É isso que nós temos que fazer. Quando você tem pessoas capacitadas lá dentro, você vê isso. E aí, onde eu falo, não é para os 200 atletas que estão lá. É para 5, 6, 7 que você vai formar. É esse que você vai brindar. É esse que você vai dar uma qualidade de vida melhor para esse atleta. Por isso que nós vamos montar um departamento para cuidar disso. Nós teremos um departamento de integração paralelo, que vai cuidar desses atletas de base. E a gente entende. Por isso que nós vamos botar um grande profissional técnico, uma pessoa que entende, para que ele faça... Já tem esse nome? Já temos esse nome, já estamos conversando, para ele fazer essa integração. Porque aí tem a indicação. É desse que o Corinthians vai cuidar. Então não é os 200 atletas que nós vamos dar casa, vamos dar carro, vamos dar... Não, é 6, 7 por ano, que aí você sabe qual é a diferença. Você não é favorável ao Danilo, então? Cara, eu tenho acompanhado... Foi um grande jogador. Incrível. Jogador, incrível. Agora, precisa saber a estrutura que está lá, como está lá. Como eu venho em campanha há 6 anos, quase não acompanho, acompanho um resultado ou outro, viajo muito, reuniões 4, 5 todo dia, chego em casa 2 da manhã, ainda vou ler alguma coisa, vou entender algumas coisas, 7 horas já estou na rua, a vida não está fácil, não tenho mais vida social com a família, enfim. Mas a gente quer sentar, conversar, ver toda a estrutura para daí começar um planejamento para 2024. Entendi. Ô Augusto, eu vejo que quando você fala da base, você fala com uma entonação diferente. Parece que você gosta de falar da base, eu sinto que é uma coisa que você gosta de estar ali pelo meio. Mas, principalmente na base do Corinthians, a gente acabou de falar que a gente vende moleque a preço de banana, a gente acaba perdendo grandes jogadores, às vezes por justificativas péssimas, né? Para fazer a gente de palhaço mesmo. Aliás, o torcedor corintiano está com essa cara de palhaço nos últimos anos, infelizmente. Mas, falando de base, cara, a gente sabe que acontece muita coisa, a gente sabe, é difícil falar, mas acontecem umas coisas muito esquisitas e nebulosas, não só nas contratações do Corinthians de atletas profissionais, mas também dentro da base. E aí, dentro da base, eu quero te perguntar umas coisas. Você falou que ficou um tempo na base do Corinthians. Quase dois anos. Sim. E aí eu quero saber de você. O quanto o Corinthians fica na mão desses empresários, desses moleques? Eu já ouvi falar que o Corinthians deve para empresário, tá? E surgiu um assunto de que você teria porcentagem de jogadores. Aliás, não só você, vários outros dirigentes já teriam tido porcentagem de jogadores na base do Corinthians. O quanto isso é real e o quanto é importante você, caso assuma o Corinthians, parar com isso. Acabar, exterminar esse negócio de empresário ter poder sobre o clube. Isso é meu orgulho, Cláudio. Foi eu que eliminei tudo isso da base. Se você pegar lá, nós aumentamos a porcentagem. A nossa gestão lá, com pessoas que entendia, nós eliminamos essas porcentagens enormes para empresário e o Corinthians sem nada. Nós aumentamos as porcentagens do Corinthians. Aliás, fala um monte. Já tentaram de tudo. Para me tirar do páreo, para você ter uma ideia. Tentaram de tudo. Primeiro, como empresário de jogador, não colou. Segundo, como estuprador. Terceiro, como tráfico de menor. Quarto, com ameaça de morte. Quinto, com ameaça de droga. Sexto, agora, tiveram a capacidade de pichar o próprio clube. Eles, para você ter uma ideia, eles acabam até com patrimônio para poder prejudicar alguém, como racismo. Olha o absurdo. Já tentaram de tudo, meu amigo. Por quê? Prova que eu tive alguma coisa com o jogador. Prova, traz algum pai, traz algum empresário que eu tive alguma negociação de jogador. Se na base, modéstia à parte, eu mandava. Teve uma fase lá que eu mandava. Que eu só prestava contas ao presidente na época que era o Roberto Andrade. Se eu quisesse botar minha filha para jogar no Sub-20, eu botava de tanta autonomia que eu tinha. Isso aconteceu lá? Não, então. Eu poderia botar, estou falando. Não, não, não. Isso aconteceu com outras pessoas? Colocar um filho? Ah, com certeza. Isso aconteceu um monte. Você presenciou isso? Presenciei muitos. Muitos. Ao contrário. Vê se eu coloquei alguém. Vê se eu tive alguma negociação. Nós fizemos negociações para o bem do Corinthians. É tanto que formamos tanto. Demos lucros de mais de 300 milhões para o Corinthians, de jogadores que saiu da nossa gestão. Aí eles tentam manchar a gente de tudo quanto é forma. E nada disso colou. Por quê? Porque eles sabem que não tem nada contra a nossa pessoa. Por isso que eles vão ser outro lado pessoal. Essas acusações que tentam te colocar, elas chegam em forma de mensagens, de pessoas aleatórias, de perfis fakes. Mensagem, número privado. É, cara, que já está no sequestro. Enfim. Está aí, sou monitorado. Enfim, tem muitas coisas que estão lá. Bilhetes no meu carro. Teve bilhetes no meu carro dentro do clube. Entendeu? Tem coisas absurdas. Então eles tentam falar como empresário. Se eu tivesse que ser empresário, eu seria quando eu fui diretor da base. Aliás, conselheiros tinham jogador lá na base. Quando nós assumimos como eu era conselheiro, isso é contra o nosso estatuto. Isso é estatutário. Não pode ter. E aí começamos a eliminar. Ver se teve alguma reclamação. Começamos a mandar todo mundo embora. Deixamos o time em chutinho. Deixamos um grupo em chuto. Onde a nossa base foi vencedora em tudo. Campeões do mundo. Campeões da Copa do Brasil. Taça São Paulo. Enfim, campeões de tudo. E formamos, subiu na nossa gestão, grandes jogadores como o Pedrinho, como o Michael, como o Pedro Henrique, entendeu? Léo Santos, Léo Jabá. Enfim, teve um monte de jogadores. Então eles tentaram. Vê se eles acham. Prova, pô. Aí eles não conseguem fazer nada. Eles vão tentando outras situações. Até como tráfico de menor, cara. Pô, eu sou pai. Eu sou família, cara. Pô, procura ter um pouco de respeito com as pessoas. Tenta fazer outra coisa, mas não isso. Ganha na UNA. Não vem tentar dar golpe. Igual eles tentaram em novembro. Igual estão tentando ainda. Mas graças a Deus nós temos uma comissão eleitoral de pessoas qualificadas, pessoas honestas, corretas, que tem um nome a zelar. Já foram procurados embargadores. Já foram do Ministério Público. Tudo eles já tentaram procurar pra tentar nos tirar do páreo. Não consegue. Por quê? Porque o Augusto tem a vida limpa. Tem a ficha limpa. Não tem problema nenhum com ninguém. Tô no clube há 40 anos. Nunca tive problema com ninguém. Nunca fui pra ética. Nunca tive atrito. Briga com ninguém. Sempre tive uma vida exemplar. Sou um cara de família. Não tenho vícios. Não bebo. Já tentaram de tudo, cara. E não consegue. E essa de empresário é a coisa mais eslústila que eu conheço. É a coisa mais ridícula. Entendeu? Isso aconteceu no clube, mas você não esteve envolvido. Só pra deixar claro. Não. Nunca tive envolvido em nada disso. Certo. Não. Isso aconteceu. Acontece. E não vai acontecer caso você assuma. Por isso mesmo. É isso que eu quero saber. Eu, Clóssio, como um simples assessor, um simples assessor, consegui fazer esse trabalho. Imagine como presidente, meu amigo, que conheço e que sei aonde tá as feridas. Sei onde eu vou colocar o dedo. Você imagine eu com a caneta, que lá é regime presidencialista. É o presidente que manda. Imagine, com toda a humildade, com o meu conhecimento, com a minha capacidade, com a minha coragem, o que nós vamos fazer com o Corinthians, meu amigo. Porque eu sei onde tá essas feridas. Isso não vai existir mais no Corinthians. Vocês têm minha palavra e tá gravado aí. E empresário tem influência dentro do clube? Empresário tem influência quando o presidente aceita, meu amigo. Quando a negociação. O empresário é o menos culpado dessa história toda. Porque o empresário é uma oportunidade. Como eu era representante comercial na minha empresa, eu iria vender meu produto, eu tinha minha comissão. Eu já tinha minha comissão. Agora, se a pessoa quer fazer outra coisa errada, vai de quem tá querendo fazer a coisa errada. Se o presidente não quer, ó, tá aqui. Por isso que dentro do nosso projeto, que nós lançamos agora, essa é a maior transparência. Quando eu contratar um jogador, eu contrato um jogador seu, meu torcedor vai saber quanto eu paguei do jogador. Se vai ficar alguma porcentagem pra você. Tem que ser transparente. Isso vai dar credibilidade pra gente poder voltar ao mercado. Não vai ter negociata, não tem coleguismo, não tem amigo com a gente. Porque a culpa ali, o problema é todo do presidente. Então, meu amigo, se é meu amigo, é do portão pra fora. Aqui dentro eu vou ter pessoas profissionais, porque eu sei que na minha empresa eu não contrato ninguém pior que eu, igual a mim. Eu contrato sempre pessoas melhores que eu, porque eu vou delegar e vou cobrar. Não vai ter amizadezinha? Não, de forma alguma. Porque ali caiu uma folha e a culpa é do presidente. Como você falou, presidente, você sabe que vai... Claro, eu venho conversando com... A minha campanha, ela foi pautada com um torcedor normal, porque ele precisa me conhecer. Ele é dono dessa marca. Não é meia dúzia dentro do Corinthians, que é dentro dessa marca. Somos em 37 milhões. Quando nós ficamos 23 anos sem ganhar título, foi a torcida que mais cresceu no país. É uma torcida fiel, cara. Eu venho fazendo viagens com eles pra poder entender a logística, cara. O cara viajar quatro dias, seis dias. O ônibus quebra, às vezes até com falta de dinheiro pra uma alimentação. Tem que pedir pra alguém. Tudo isso eu faço pra entender essa logística, pra gente procurar melhor. E fui entender o torcedor, porque tem que ser muito burro pra não trabalhar pra esse torcedor. Porque é ele que vai tirar a gente dessa situação. É ele que consome qualquer produto de investidor. A receita... Por que que todo investidor, ele quer fazer parte no Corinthians? Porque ele sabe que o retorno é garantido. Então, é pra esse torcedor que eu vou trabalhar, meu amigo. É pra aquele clube maravilhoso que nós temos lá que eu vou trabalhar. Estruturando ele. Dando uma qualidade melhor pro clube, pros departamentos que hoje também estão jogando as traças. Estão tirando cada vez mais as coisas da natação, próprio futsal, próprio basquete. Que nós tínhamos basquete, um dos melhores basquetes. Tradição. Nós vamos estar criando um comercial pra cada departamento desse, meu amigo. Um marketing. Só para o nosso clube social e outro para o futebol. E esse clube, ele vai ser sustentável. Aquele departamento, ele vai ter sua própria receita. Ele vai buscar sua receita pra ser sustentável. Isso já é uma dor de cabeça menos pro presidente lá em cima.